No mundo todo, 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais, cerca de 10% da população mundial. Desses, mais de 300 milhões têm depressão. A doença hoje é a principal causa de incapacidade produtiva no ambiente de trabalho. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que estima um gasto de 1 trilhão de dólares à economia global por ano em perda de produtividade por causa de transtornos depressivos. O Fórum Econômico Mundial avalia além, acredita em um prejuízo entre 2 e 8 trilhões de dólares anuais. Pesquisas mais recentes apontam que os transtornos mentais comuns acometem 30% dos trabalhadores e serão a principal causa de incapacidade até 2020. O psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas, explica que o mundo corporativo é muito exigente, o que gera noites mal dormidas, má alimentação e diversos hábitos ruins que podem potencializar a depressão e problemas mentais. É muito comum surgir alguns problemas, como depressão, quando o indivíduo tem a sensação de um certo galo de incompetência para aquele projeto ou você ter uma ansiedade. Isso pode gerar o que a gente chama de uma síndrome de burnout, que é o indivíduo se sentir absolutamente desinstalado daquele ambiente, ele precisar sair dali porque aquilo perde o sentido totalmente. Quando o indivíduo percebe que ele está com muita dificuldade de lidar com isso, muita dificuldade de lidar com o chefe, é muito interessante ele procurar uma psicoterapia. Recentemente, uma troca de e-mails entre o CEO de uma empresa em Michigan, nos Estados Unidos, e uma funcionária viralizou nas redes sociais. Na mensagem, Madalyn dizia aos colegas que estava tirando dois dias de folga para cuidar da saúde mental. Quando Ben Condley, o chefe, respondeu agradecendo a funcionária por ajudar a superar o estigma da saúde mental, ela fez questão de publicar no Twitter. Frustrações, angústias, decepções e pressões do dia a dia, com falta de tratamento, podem gerar surtos que levam à demissão e, em casos extremos, ao suicídio. Após situações como essa, o processo para encontrar um novo emprego pode ser difícil. O coach Edson Moraes, do Espaço Meio, afirma que durante a entrevista de emprego, é importante ser honesto quando perguntado sobre o assunto. Nunca me interna uma entrevista, seja muito objetivo, muito transparente, muito sincero. Se houve algum caso de depressão, diga sim, passei por isso, me tratei, ou estou medicado, tomo medicação, lido com isso, e isso não afeta a qualidade do meu trabalho. Isso é importante, essa transparência e é importante essa objetividade. Ainda há muito preconceito com relação à saúde mental. Vários profissionais evitam o tratamento por medo ou por vergonha. Para acabar com o estigma relacionado ao tratamento de doenças mentais, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou em abril a campanha contra a psicofobia, que ressaltou, por exemplo, a importância de diferenciar depressão de preguiça, frescura ou tristeza. De acordo com a OMS, um elemento importante para criar ambientes de trabalho saudáveis é desenvolver legislação, estratégias e políticas governamentais sobre o tema. A Organização Internacional do Trabalho também tem um guia para ajudar empresas que ainda não sabem lidar com o problema. Para acessá-lo, basta entrar no site da organização, www.ilo.org.